Bom, primeira coisa, vocês me surpreenderam, como a Sandra falou, em pleno janeiro, de tarde, com o calor que está, e a gente ter esse tipo de público, realmente, vocês se superaram. Bom, o que eu vou falar para vocês? Basicamente, eu vou falar de um dos aspectos macroscópicos da mecânica quântica, que é o magnetismo. Bom, o magnetismo é conhecido há muitos e muitos anos, e, principalmente, isto aqui era uma bússola chinesa que era usada para navegações. Mesma coisa, isto aqui é um desenho que apareceu na pístola de magnetismo, que é o desenho de uma bússola ocidental. Bom, todas essas coisas com bússolas, evidentemente, levaram a revoluções, e é mais ou menos o que a gente está querendo falar aqui. Revolução que vem da questão comercial, etc., etc. Mas, junto com essas coisas aí, o magnetismo traz uma série de coisas que estão ligadas, de novo, à economia, e a algumas coisas que são interessantes de depender. Então, para a gente poder entender, vamos pegar um pouco de história com uma visão menos formal que a Sandra falou. Nós vamos falar, basicamente, do que tem no elétron. Primeira coisa, o elétron se descobriu que tinha carga. Foi assim que se soube que existia o elétron. A outra coisa era que ele tinha massa. Muito bem. Só que ninguém se lembra, nessa história, que ele tem o spin. O que é o spin? É a propriedade magnética do elétron. Então, essa propriedade magnética, na verdade, não tem nada que ver com o giro do elétron, como aparece em revistas e jornais e tal. Então, cuidado, spin, para nós, é uma das propriedades do elétron. Então, como é que eu faço para saber qual é o spin de um elétron qualquer? Bom, eu vou fazer uma convenção que a Sandra falou. Ou eu digo que tem spin para cima, que eu vou representar assim, ou spin para baixo, que é assim. Um problema parecido, para enfrentar esse tipo de coisa, é como diferenciar se a pera está com o cabo para cima ou o cabo para baixo. A gente pega a figura e consegue diferenciar facilmente. Ou seja, eu posso associar esse com o spin para cima e esse com o spin para baixo. Onde é que é o horizonte? Onde é que está, em que direção está a mesa? Pouco importa. Esta orientação é diferente dessa. Ponto. Bom, o que a gente está usando isso? Como é que a gente distingue essas coisas? São coisas que usam simetria para poder entender as coisas. Então, vocês vão ver na física e em muitas outras áreas do conhecimento, que a gente usa esse conceito de simetria para ajudar a vida da gente. Então, vamos lá. A gente pode, com spin, pensando no átomo formado com elétrons e tal, o elétron tem spin, então eu posso associar uma propriedade para cada um desses átomos. E aí eu posso classificar materiais de acordo com a ordem magnética e a resposta que essa ordem magnética que aparece tem quando eu aplico um campo magnético externo. Então, a gente pensa a ordem magnética como sendo um arranjo espacial, onde é que ficam, qual é a orientação dos momentos magnéticos de cada átomo. Quem são esses momentos magnéticos? São o resultado de todos os elétrons que estão lá participando, o núcleo, etc. Para nós, agora, só vai interessar para que lado está o momento magnético do meu átomo, para simplificar a vida aqui. Então, primeira coisa, a gente diz que eu tenho um material ferro magnético, uma coisa que funciona que nem o ferro metálico e tal, que é uma orientação onde todos os momentos magnéticos, ou todos os spins, estão virados para o mesmo lado. E aí, vale o princípio, mexeu com um, mexeu com todos. Se eu virar um aqui, todo mundo acompanha, está certo? Bom, para vocês terem ideia, esses elementos químicos que a gente tem na tabela periódica, se a gente for pegar quais são os materiais ferromagnéticos à temperatura ambiente, dessa tabela inteira, sobra isso aqui. Bom, se tem só isso, só esse pouquinho, por que é tão interessante o magnetismo? Ah, principalmente porque toda vez que tiver isto aqui na composição, tem chance da coisa ser magnética. O que é ferro, cobalto, níquel? Tem ferro para tudo que é lado. Gadolínio também, mas gadolínio já é mais, uma coisa mais diferente e tal. Então, o conjunto de coisas que contém ferro, ou que contém outros materiais que se arranjam de alguma maneira, para que tenha um momento magnético, que eu penso como um ferro-magneto, por exemplo, para formar um ímã. Então, toda vez que se representa um ímã, tem um polo sul e um polo norte. Qualquer ímã que tu pensar, tu tem um polo sul e um polo norte, que nem tem na Terra, que é exatamente a mesma ideia. Pode considerar a Terra como um ímã. E esse desenho que está aqui, seria basicamente uma coisa que nos ajuda a pensar, que são as linhas de força. Isso ajuda a pensar, se eu botar uma partícula magnética aqui, como é que isso vai, as forças que vão agir sobre essa partícula estão distribuídas espacialmente. Então, se eu pensar no meu átomo lá, com o seu momento magnético, para ter a ordem ferro-magnética, o que eu preciso? Eu preciso ordenar todo mundo do mesmo jeito. Quem alguma vez brincou com dois ímãs, sabe que isto aqui não se sustenta, e vai, vira imediatamente. Então, qual é o milagre que a gente tem que fazer para passar isso aqui, representa o momento magnético de um átomo e do outro? Que isso seria a orientação natural. A gente imagina isso aqui. Eu tenho que ter alguma coisa que transforme eles nesse tipo de coisa aqui, com os dois virados para cima. Isso é o que a gente chama de interação de troca, que tem a ver com a energia dessa interação magnética. Entra tudo dentro dessa interação de troca, que eu não vou nem entrar no mérito do que é. Mas, basicamente, tendo essa interação de troca, a gente consegue definir a ordem magnética que a gente vai obter lá adiante. Então, eu tenho ferro magnético, toda vez que a minha interação de troca faça com que todos eles apontem na mesma direção, porque pela distância, pela intensidade, etc., eu acabo com ferro magnético. Mas isso não é a única solução possível. A gente pode ter materiais paramagnéticos. O que são materiais paramagnéticos? Os meus átomos lá dentro têm momentos magnéticos que podem até ser iguais, mas eles estão totalmente desordenados. Não tem uma orientação preferencial. E aí, se eu aplico um campo magnético externo que tem que ser grande para puxar os que estavam para um lado, para o outro e tal, eu até consigo alinhar. O que a gente diz é que a energia interna é maior do que a energia, que é a ordem magnética. Bom, experiência simples com um ferro magnético que se pode fazer. Bota um ímã permanente ali e tal, aquele ímã que eu tinha mostrado, um prego que pega ali e um pedaço de níquel, por exemplo. E aí, experiência bonitinha para fazer, boto fogo aqui embaixo. Vou aquecer esse material. Se eu aqueço esse material, o que vai acontecer é que ele vai desprender. Está certo? Essa mudança, ele estava aqui e ele passou para lá. Está certo? Quando aqueceu, ele passou para lá. O que é isso? É o que a gente chama de uma transição de fase magnética. Eu estou mudando o arranjo e, portanto, eu mudo o jeito que há interação entre esse campo magnético com o meu material. O que é uma transição de fase magnética? A gente diz que passou do estado ferro magnético ao paramagnético. Antiferro vai dar uma coisa desse jeito. Aqui é o ferro magnético, porque antiferro é um ao contrário do outro. Tem diversas maneiras de fazer isso. O ferro magnético é que eu tenho mais para um lado do que para o outro. Seria um antiferro com mais átomos de um jeito do que o outro. O que é um imã permanente? São materiais ferro magnéticos que, pelas características, acabam. Na hora que eu tiro o campo magnético externo, que eu alinhou eles e tal, eles continuam com o campo magnético ali. Eles mantêm essa ordem magnética. Bom, aqui tem propaganda de uma fábrica de imãs e tal, mostrando só no carro quantas coisas eles fazem com materiais magnéticos. Isso aqui tem muito mais coisa pela frente. Só que agora eu vou mudar o rumo um pouco para me dedicar a uma outra revolução. Bom, esse sujeito aqui, vocês conhecem bem, que é o nosso dedão. O que tem disso aqui? Polegar. O pessoal mais velho aprendia isso no colégio. Servia para praticamente quase nada. Até que, olha lá. O que aconteceu? Vocês conhecem alguém que não usa o polegar para escrever no celular, jogar, videogame, etc. O que aconteceu aí? A gente mudou, por causa das propriedades que a gente foi descobrindo, a gente acabou mudando o jeito de usar o corpo, gente. Então, é um negócio importante. Então, eu vou voltar atrás, lá para 1986, quando o pessoal na Alemanha fez um antiferro magnético artificial. Eles montaram um antiferro magnético. Como é que eles fizeram? Uma camada de ferro aqui, uma de croma ali no meio, que podia ser de cobre, alguma coisa que não fosse ferro magnético, e outra de ferro ali em cima. O que eles observaram? Se eles pegavam o material aqui de dentro, se eu olhar, cada átomo está orientado sempre para o mesmo lado. Aqui estão para o mesmo lado, só que é o lado contrário. Está certo? E, para observar esse tipo de coisa, eles tinham que ter um nanômetro. O que é um nanômetro? É fácil, é um milionésimo de milímetro. Barbada. Pega lá na régua, um milímetro, divide por um milhão. Isso dá uns três ou quatro átomos empilhados. Então, se eu vou lá e aplico um campo magnético externo, como qualquer antiferro magnético, se o campo for grande e gordo, como esse aqui, ele vai acabar conseguindo virar a magnetização. Aí ficam todos eles virados para o mesmo lado. Pois bem, a partir dessa configuração, a gente mediu no laboratório um negócio que chamou muito a atenção, que era o que a gente chama hoje de magnetoresistência gigante. Que raio de coisa é essa? Primeiro, o cara já começa com um nome feio. Magnetoresistência é dose. Então, o que é magnetoresistência? É simplesmente a mudança da resistência do meu material ao aplicar um campo magnético. Então, eu estou interagindo, o campo magnético está mudando a resistência elétrica do material. Então, por que muda? Por que que muda? E por que gigante? Bom, o por que que muda é porque o spin, que é a parte magnética da coisa, tem a ver com a carga. É, faz parte do mesmo elétron. E aí, tem essa correlação, claro, que depende de cada material, como é que está organizado, etc, etc. E por que gigante? Simplesmente porque foi a primeira vez que a gente media coisas, assim, variações de 10 partes por milhão. Eu estava preparado para isso. E aí, o troço mudou. Coisas do tipo 50%, né? Então, realmente é uma coisa que apareceu como sendo uma coisa muito grande, tá? Então, vamos pegar para entender como é que é aquele sanduíche que eles tinham feito na Alemanha, tá? E vou dizer que isso aqui, pensem num jogo de futebol, tá? A torcida do Greber, a torcida do Colorado. E aqui no meio tem qualquer coisa, tipo um grupo de turistas da Polinésia que resolveu assistir uma partida de futebol, tá? Então, se eu fizer alguma coisa, como aplicar um campo magnético, tá? Eu vou alinhar todo mundo para virar tudo, né? A torcida do Greber, tá? O que que acontece aí? Vamos ampliar o negócio, tá? Quando eu tinha isso aqui, e aqui aparecia, né? Um elétron que tinha o spin igual ao daqui de cima. Quando ele chegava, ou esse, né? O azul para o azul, ou o vermelho para o vermelho. Ele chegava aqui na fronteira do negócio, ah, é azul, pode entrar no azul. É vermelho, pode entrar no vermelho. Se eu chegasse com um vermelho aqui, ou um azul aqui, ele era mandado embora, tá certo? Bom, se eu aplico um campo magnético, o que que vai acontecer? Eu entro com um vermelho aqui, ele não consegue entrar lá, ele vai para cá. Eu entro com azul, ele vai seguir reto, tá? Eu entro com azul, ele vai seguir reto. Se eu tentar fazer a mesma coisa com o vermelho, ele vai ser refletido de novo. Ou seja, o coitado do vermelho vai ficar dançando aqui dentro, não vai para lugar nenhum. O de azul vai para um lado e vai para o outro. Isso aqui é o que a gente chama de efeito de curto-circuito que tem na magnetoresistência gigante. Isso é a explicação básica de como é que a coisa funciona. Mas, essencialmente, o que a gente tem que saber é que, sem campo magnético, eu tinha isso aqui e eu tinha uma resistência alta. Quando eu aplicava um campo magnético, a resistência ficava baixa. Qual é a moral disso aqui? Moral é que, como o spin é uma propriedade do elétron, é uma propriedade quântica do elétron, se a gente controla os spins, a gente está controlando quantos elétrons estão passeando de um lado para o outro. Ou seja, a gente está controlando a resistência do material. Então, botando um campo magnético, eu consigo definir quais elétrons que tem spin para cima ou para baixo vão passar ou não passar. Então, isto aqui, o que pode fazer? Basicamente, a gente define com isso a resistência elétrica do conjunto, quando aplica um campo magnético. Se vocês olharem, isto aqui é a mesma coisa que acontece em um disco rígido. O que tem no disco rígido? O campo magnético de um bit gravado, eu gravei alguma coisa no disco rígido, ele é um campo magnético minúsculo ali. Se eu tenho um negócio que muda a sua resistência quando enxerga um campo magnético, então, eu tenho um jeito de ler a informação que está ali no disco, mudando a resistência do sensor. Quando ele tem resistência alta é uma coisa, resistência baixa é outra. É uma maneira fácil de ler. Bom, isso aqui deu lugar a que, como tinha uma coisa muito mais sensível, deu lugar a fazer coisas menores com mais densidade de gravação. E aí, começou a aparecer esse tipo de coisa, isso é uma moeda pequena, americana, e isso aqui podia chegar a 160 gigas. Quando lançaram o iPod Classic, ele tinha um disco rígido ali dentro de 160 gigas, exatamente. Foi lançado por 349 dólares em 2007. Tá bom? Bom, o problema é o seguinte, eu fui olhar propagandas que tinham sobre disco rígido, e aí eu topei com essa propaganda aqui, maravilhosa. Isso aqui é uma propaganda de 1982. Os caras vendendo o disco rígido que você estava esperando. 10 MB por 3.400 dólares, praticamente. Ou seja, aquele, só o disco rígido do iPod, daria, os 160 gigas, daria 54 milhões e 400 mil dólares sem correção. Bom, isso em 2007. Aí, vão continuar com os absurdos. Hoje, a gente compra, por 150 dólares, basicamente, que o imposto vai dar uns 162, 8 terabytes. O que significa isso? Baseado naquelas coisas da década de 80, o preço desse troço tinha que ser 2,7 bilhões de dólares. A diferença desse preço, com o preço que a gente paga, é pura ciência e tecnologia. Então, por isso, mudou a nossa capacidade toda de fazer coisas. Ou seja, perto de 18 milhões de vezes mais barato hoje em dia. Só para brincadeira, fazendo as contas ao contrário, esse aqui de 160 gigas, pelos preços de hoje, custaria 3,24 dólares. E aquele de 10 MB seria essa coisa absurda aí. Ou seja, realmente, a coisa ficou mais barata, porque a gente conseguiu, não só com a magneto resistência gigante, mas com uma série de outras maneiras, obter resultados mais eficientes. Isso que nós fizemos tem o que a gente chama de spintrônica, que é a aliança que tem entre o spin do elétron com a eletrônica. A eletrônica lida com a carga do elétron. Na spintrônica, a gente lida com o spin e a carga. Está certo? Então, é a conjunção essa que vai dar, deveria dar magnetoeletrônica, mas fica muito mais chique falar de spintrônica. Então, só para vocês terem ideia, tem bilhões de dispositivos que usam o mesmo princípio. Não exatamente a magnetorresistência gigante, mas a mesma ideia de passagem ou não passagem de coisas, aliás, é por tunelamento quântico que se faz, passagem ou não passagem, controlando a coisa magnética. Tem milhões de outras coisas que dá para se fazer com aquilo ali. É tudo resultado, na verdade, dessas propriedades quânticas, das partículas que a gente trabalha, que são os elétrons. Porque chamar de partícula é uma coisa meio complicada. Eu vou agradecer para vocês e tentar, não sei quanto que eu passei da hora, mas tudo bem. Obrigado. 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 Obrigado.